Oi, pessoal! Resolvi fazer um vídeo narrado pra vocês. Gente, já levantei mostrando minha cozinha aí, a situação, né, na parte da manhã. O fogão tá todo sujo, gente, acabou caindo açúcar aí na hora que eu fui colocar o açúcar na água pra fazer o café, né. Aí, gente, minha cozinha tá toda, né, sem os forros, eu gosto de minha cozinha com a cortina, com o jogo de cozinha, tudo bonito, né, porque, gente, eu tava indo dar uma geral na minha casa, porque ia ter um piquenique aqui em casa, já teve, né. Esse vídeo eu gravei ele já tem dias, tá, já tem dias. Aí, estou narrando hoje, é quinta-feira, tá, só não sei se vai dar pra me postar pra vocês hoje, né. Se não postar hoje, amanhã, com certeza dá certo, se Deus quiser, na sexta-feira, né. No dia, deixa eu ver aqui a data, gente, no dia quinze, né, se eu não postar dia quatorze, eu posto no dia quinze, tá bom. E aí, gente, eu limpei a mesa, né, dei limpada na mesa aí, meu marido sentou aí e ficou aí mexendo o celular enquanto eu tava indo fazer um biscoitinho de polvilho frito. Minha moça tá me ajudando também, né, Ana Júlia. E aí, gente, é, fique aí preparando as coisas, medito direitinho, né, 50 ml de óleo, 100 ml de leite e 200 ml de água. E uma colherzinha de sal rasa e duas xícaras e meia de polvilho doce, tá bom? Mas pode ser polvilho, pode ser polvilho azedo também, tá, pessoal? E aí, fui enrolando os biscoitinhos aí, né, e um ovo, tá, esqueci de falar, um ovo, né. Já mostrei essa receita pra vocês, mas eu diminui o óleo, porque eu não gosto nada muito oleoso, mas eu diminui. É 50 ml de óleo. Aí veio minha pequenininha, acordou, com o cabelo em todo bagunçado, fui lá pra me ajudar. Foi me ajudar a fazer o biscoitinho que ela gosta, né, de brincar com a massa do biscoito. Depois, gente, eu fui lá pro quintal, penso no quintal que tava sujo, fui dar uma olhada nele pra me varrer. E deu um vento forte esse dia, gente. Nossa, mas, olha lá que vocês, folha pura, olha a situação, gente. Meu quintal é enorme, já mostrei pra vocês, né, tem vídeo aí, acho que eu já mostrei. Meu quintal é muito grande, tem muita árvore. E deu um vento, que até na cidade, pessoal, até na cidade sujou muito, sabe, as casas. Então, eu sofri pra varrer esse quintal. Aí, eu varri, comecei a varrer nos fundos aí, no... Aí, onde que a gente fica, né, a gente recebe as visitas, onde que a gente fica aí no fundo, né. Que esse dia eu nem sei, acho que eu nem varri ele todo, tá, porque ele é muito grande, né. Aí, varri só um pouco dele, nem foi a metade, tá, pessoal. Mas, mostrei pra vocês aí, né, porque é bom, né, a gente ver assim, varrendo quem tá, eu gosto de ver. Aí, a Ana Júlia me ajudou também. Enquanto isso, a minha pequenininha, minha pequenininha tava lá, Alice, brincando. Não sabe varrer ainda, né, tem hora que ela tenta varrer, mas não sabe, gente. Tinha umas latinhas ali também, nossa, que Renato jogou ali. Que tem que ir juntando, sabe, levar pra cidade. Aí, eu fui varrendo de um lado, a Ana Júlia do outro, ela me ajudando, né. Que é uma ajudando a outra. Graças a Deus que ela já sabe varrer quintal também. Como é que tava sujo, gente. Peguei uns litros que estavam aí também. O vento saiu carregando tudo, gente. Tudo, ó, pra vocês verem. Nossa, caiu tanta folha de coco. Nossa, gente, sujou muito. A Alice me ajudando, catando as latinhas aí também. E pensa num lugar, gente, que tem bicho de pé, viu. Mas tem bicho de pé aqui, nosso Deus. Tem muito bicho. Olha como é que tá ficando varridinho, pessoal, ó. Eu gosto de quintal bem varrido, gente. Tudo que eu vou fazer, eu gosto bem feito, sabe. É, eu sou lerda, eu não consigo fazer nada correndo. Mas eu gosto de fazer tudo limpinho, deixar tudo limpinho, bem feito. Olha lá, o maridão tá lá, gente, ó. Mas o primo dele. Pedi ele pra fazer um serviço lá pra mim. Eu até esqueci o que é, gente, o que ele fez lá pra mim. Aí o primo dele tava aqui. Isso foi, não sei se foi num sábado, gente. Eu acho que foi num sábado. Não me lembro. Aí, gente, tirei uns latão lá, fui guardar. Pôr no lugar que o Renato tinha tirado pra colocar soro. Voltei esse pro lugar. A Ana Júlia foi pegando o lixo aí, né. E jogando, colocando o carrinho pra jogar fora, né. Só folha, levinho. Aí ela foi me ajudando. Eu limpando um lado e ela do outro. Nós ajudando uma outra, gente. Que se não me ajudar, nosso Deus. É serviço demais, pessoal. Pensa no lugar da serviço. Aí eu fui arrumando o outro lado. Aí, gente, não esquece, tá. Já vai dando joinha pra mim aí. Se não é inscrito, se inscreva. Beleza? Ativa o sininho. Na hora que vocês ativarem o sininho, vai aparecer lá todas personalizadas e nenhonas. Você clica em todas, tá bom? E comenta, gente. Que eu gosto de ver os comentários. Fala pra mim se vocês gostaram do vídeo narrado, né. Fazer vídeo narrado. Se vocês estão gostando, né. Aí, gente, tem uns lá no fundo lá. Foi lá na horta. Chegou uns colegas do meu marido, né. Aí foi lá pra horta. Meu marido tava lá pegando umas alfaces pra eles. Unas verdurinhas, sabe. Que a gente dá aos amigos, sabe. As verduras que a gente colhe aqui, ó. Alface. Que a gente tem aqui na horta. Quando a gente tem muita gente, dá pros amigos. Nós nem vendemos, não. Aí, pessoal, foi na hora do almoço, né. Fui fazer um almoço simples. Com o que eu tinha lá na horta. Aí, eu fiz uma couve-flor diferente. Que eu vi um vídeo aqui até aqui no YouTube mesmo, gente. Nossa. Fiz uma couve diferente. Foi um almoço bem simples, tá, pessoal. Até esqueci o que é que era. Vou olhar aqui. Vou falar com vocês o que é que eu fiz, tá. Ah, gente. Agora eu lembrei. Eu fiz estrogonofe. Tem tantos dias que eu gravei esse vídeo, gente. Aí, o maridão chegou lá. O maridão chegou. E ficou lá mexendo. Colocando lá pra mim, gente. Ó, pra vocês verem. Só pra vocês verem. Fazendo gracinha. Ó, ele querendo colocar a couve-flor junto. Falei, não, não pode não. É separado. Aí, eu fiz, gente. Estrogonofe. Tinha muito tempo que eu não fazia. Aí, depois de fazer o arrozinho, né. Refogar o arroz. Aí, gente. Foi uma comida bem simples, tá. Falei assim. Ah, já que eu vou fazer o almoço. Vou mostrar aqui pro pessoal, né. Eu fazendo o almoço. No fogão que a minha amiga me deu. Com o outro fogão eu doei, tá, gente. O outro fogão eu doei. Só tava duas trempas funcionando. Eu pensei em jogar fora, mas tem gente que tá precisando, né. Aí, eu doei. E essa aí, minha amiga que me deu. Esse fogão de seis bocas. Aí, gente. Pra fazer a couve-flor, eu coloco margarina, né. Margarina ou manteiga, né. Duas colheres de margarina e uma colher de azeite, gente. Aí, depois eu vou e coloco a couve-flor. Já ferventei ela, né. Aí, pra vocês verem. Eu coloco ela. Depois, eu venho com uma pitada de sal. Entendeu? Uma colherzinha de sal raso. Uma pitada de sal. A gosto, né. Depois, gente. Eu venho e coloco algum temperinho. Orégano. Outro tempero. Qualquer. Assim que você... A gosto, né. Que vocês gostem. Entendeu? Aí, pra vocês verem. Coloquei. Um tempero aí, gente. Até esqueci o nome dele. É... Aí, depois, coloca tomate, gente. Só que aí... Nossa, eu fiquei com uma raiva. Eu fui caçar um tomate que tinha lá. Renato tinha comido ele, tá. Aí, eu não... Não coloquei o tomate. Eu coloquei só... Acho que só um pequenininho que tinha lá, gente. Só esse aí. Aquela cozinha no tomate. Entendeu? Com a água do tomate. Aí, eu coloquei pimentão também. Dá um gostinho tão bom, gente. Junta com o... É... Azeite que dá, né. Um sabor muito bom. Aí, junta com o sabor da margarina. O gosto da margarina. E vem o gosto do tomate. Nossa, fica uma delícia, gente. Muito gostoso. Aí, gente. Esqueci de mostrar pra vocês lá. Eu colocando creme de leite. Mas esse foi meu almoço. Feijão, arroz, couve-flor e estrogonofe. Tchau!